Boa tarde a todos os irmãos. É uma grande alegria comunicar convosco aqui do 1653 da Danda Street West. Vocês já sabem onde é que nós estamos. Estamos na Igreja Novas de Alegria em Toronto e estamos a preparar-nos para o recomeço dos nossos cultos, das nossas celebrações. Será já no dia 21, pelas 10 e 30, e nós queremos mostrar-vos como estamos preparados para o recomeço. Então, nós iremos ter alguém que nos irá, amavelmente, abrir a porta. Muito bom dia. E depois de nós entrarmos ordeiramente, esperando-nos para os outros, vamos ter uma estação onde vamos desinfetar as nossas mãos. E depois das nossas mãos bem desinfetadas, esta não será a nossa porta de entrada. Nós teremos que ir até ao fundo daquela mesa, encontrar a Elisa e respeitar as distâncias de segurança no chão. Para, se porventura nós não tivermos oportunidade de comprar e trazer a nossa máscara, nós podemos compará-la aqui. Custa apenas 50 cêntimos e é apenas o preço de custo. E nós, a Igreja, recomenda, não é obrigatório o uso de máscara, mas recomendamos que, se porventura, você puder usar a máscara, será melhor para o bem-estar e saúde de todos. E depois, legalmente, nós iremos ter que dar o nosso nome, para que fique registado o nome das pessoas que estão presentes na celebração. Nós precisamos desse registro. Então, depois de estarmos registados, depois, se for necessário, temos comprado a nossa máscara, esta será a nossa porta de entrada. E, como vocês podem ver, nós temos separado as cadeiras no auditório em diferentes números. E estamos a reservar os lugares da frente para os irmãos com mais idade. Então, se porventura você veio sozinho, tem várias cadeiras que, onde você se poderá sentar sozinho no seu lugar, mas também temos cadeiras em grupos de 2, cadeiras em grupos de 3, cadeiras em grupos de 4. E estamos a guardar as últimas 2, 3 filas na parte de trás, para os pais com os seus filhos. Isto porque, para já, não vai ser possível nós termos escola dominical. Os filhos terão que ficar sentados perto dos seus pais durante todo o culto. Por essa razão, iremos ter também um culto, uma celebração com um tempo mais curto. Algumas informações também importantes. A sala que está atrás do vídeo que eu vos quero mostrar, será apenas uma sala dedicada para mães com bebés. Então, se a mãe tem um bebê que precisa de mudar a fralda, precisa de dar o leite, precisa de ser alimentado, a mãe e o bebê podem vir a esta sala. Esta sala não é para crianças. E todos os brinquedos foram retirados e a sala está completamente limpa, pronta para vos receber. Quando a nossa celebração terminar, a porta de saída, que está ali, que nós usamos como porta de emergência, será aberta como uma das saídas para os irmãos que estão mais na parte da frente e a porta que normalmente entramos será a porta de saída da parte de trás para que os irmãos possam regressar à sua casa. O que nós pedimos é que, no final do culto, respeitem as diretrizes, as instruções que nós vamos dar. Não dá para sairmos todos ao mesmo tempo. Precisamos de fazê-lo de uma forma ordeira porque não podemos criar ajuntamentos de pessoas. Precisamos, se nós quisermos conversar, fazê-lo na parte de fora do parking lot para não criarmos aglomerados de pessoas nesse lugar. Como vocês podem ver, temos a sala preparada e antes de cada celebração, no final de cada celebração, nós iremos ter os cuidados necessários na limpeza, na higienização do espaço para que vocês possam estar completamente seguros. O uso da casa de banho está limitado ao uso de duas pessoas no máximo de cada vez, por isso temos que ter esse cuidado para mantermos a distância. Como vocês podem ver, este intervalo entre as cadeiras, seja de lado como de frente, como de trás respeita as medidas de segurança que nos foram dadas pela província de Ontário. Irmãos, estamos confiantes em Deus que vamos, com todos os cuidados que nós podemos ter, sendo sábios e prudentes nesse sentido, vir a este lugar, celebrar o nosso Deus em segurança, respeitando a distância social que nos é pedida. Obrigado a todos, espero ver-vos no domingo, dia 21. Quero também dizer, para finalizar, que legalmente nós podemos pôr 30% da lotação do edifício, quer dizer que nós temos 150 lugares reservados para vos receber e teremos todo o prazer em estarmos juntos no dia 21, pelas 10h30. que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado.